o salve galerinha todo mundo tranquilo bom eu vou mostrar para vocês mais alguns truquezinhos básicos que eu tenho telefone hoje o vídeo é bem curtinho vou mostrar pouca coisa tá então a primeira coisa é a seguinte quando eu abaixo a notificação eu tenho sempre a minha luminosidade da tela já aqui de cara tá vendo né ou seja porque eu quis pôr aqui para mim é mais fácil eu uso ela né bastante trato a minha tela de maneiras diferentes dependendo do local onde eu tô então quando eu tô na rua com óculos de sol durante o dia eu basicamente coloco no máximo quando eu tô em casa que é mais escuro ambiente eu tô com meu óculos normal eu tô então com ela mais baixa para economizar bateria mas como que eu faço para achar ela aqui sendo que normalmente ela só aparece quando você abaixa tudo né que no caso então uma vez não apareceria a segunda vez iria aparecer é simples e é fácil a gente pode vir aqui então hora que abaixar tudo e nos três pontinhos aparece no painel rápido e aqui nós temos é exibir brilho na parte superior que é lá onde tava e aqui embaixo também se quiser exibir de mídias e aparelhos é essa mídia e aparelho tá aqui embaixo tá vendo aí escrito mídia e aparelho né a é para alguma coisa você ter conectado como por exemplo relógio tá aqui o meu mouse é caixinha de som meus dois fones de ouvido são esses tipos de aparelhos bluetooth e etc tá bom só para Samsung isso eu não sei como isso ficaria em outros launch está em outros aparelhos e tal então bom é maioria dos Samsung que eu já coloquei a mão tem essa opção tá a segunda opção se você já repararam ou se não repararam reparar agora eu não tenho aqueles três botões lá embaixo de home de volta e dos aplicativos recentes né mas como é que você faz então Luciano se não tem os botões vamos lá vamos vir aqui em configurações então é visor e vamos procurar aqui barra de navegação esses botõezinhos aqui ó né eu não tenho eu não tinha esses botões antes né ah então eu tiro ele por dois motivos tá o primeiro porque eu vou ganhar um pouco mais de tela quando eu fizer assim eu vou ter mais tela para poder usar já que o botão não vai ocupar mais a tela a segunda coisa eu vou ver quem mais opções normalmente é assim que ele funciona tá olha o desenho aí em cima para gente para você aí eu vou te explicar enquanto você acompanha ele nesse deslizar a parte de baixo se eu deslizo do meio eu vou ter opa perdão vamos voltar lá se eu deslizo do meio tá igual ele mostrou eu vou para o meu home se eu deslizo na parte esquerda aqui eu posso buscar os aplicativos recentes e se eu deslizo só na parte direita ele volta assim como tá ensinando lá como se você dividisse virtualmente na sua cabeça ali aqueles três lados certo só que isso às vezes pode ser um pouco chato é de se fazer ou até a como se fosse um ponto de evolução correto eu passei para o de baixo aqui que quer dizer o de baixo a independentemente da onde da parte de baixo telefone arrastar para cima eu vou voltar para a minha home vai ser o botão home se eu apertar fizer como se fosse um movimento para cima para direita tá então para cima direita e segura o dedo ele me mostra os aplicativos recentes tá é como se fosse o movimento do cavalo no xadrez beleza e ele me mostra vendo ó e eu tenho que segurar o dedo um segundinho para ele saber que eu quero é os aplicativos recentes e na parte mais ou menos a metade da tela para baixo qualquer um dos dois lados que eu fizer arrastar é de fora para dentro do telefone então ou seja seria da de se eu tiver usando o lado direito a direita para a esquerda se eu tiver usando o lado esquerdo da esquerda para direita né ou seja de fora para dentro do aparelho que ele vai entender como voltar assim como o desenho tá mostrando lá correto e aqui em algum lugar o Samsung deixa eu ver onde que era se eu me lembro ele me deixava eu não era Samsung eu tô confundindo sim aqui ó ele me deixa quando você tem os botões caso você queira os botões e não a o gesto ele me deixa modificar aqui embaixo tá vendo a ordem dos botões então posso voltar para um lado para o outro posso escolher basicamente aonde vai estar voltar e os menus e os aplicativos recentes mas eu prefiro usar assim como tá segundo motivo eu nunca falei para vocês eu vou falar agora é assim além de ganhar mais tela se por algum motivo a o androide nesse mundo esse meio tá indo para esse lado de começar a usar gestos eu quero me adaptar logo porque se amanhã vamos dizer que isso vire uma função é um pouco mais permanente do androide eu já tô acostumado ou se ela for assim ou se ela for parecida mais ou menos como ela vai ser tá então é eu já percebi que existe uma tendência em começar a usar gestos e não mais aqueles botões ali e por isso eu quis a trocar e me acostumar tanto que eu me acostumei já com esse modo que o meu tá beleza mas você pode escolher então entre as três maneiras que a primeira em escolher a ordem aqui embaixo dos botões a segunda qualquer gesto que é o mantendo os três botões virtuais né imaginários ali ou esse que eu tô usando agora que é no no meio volta e para os lados a você é perdão no meio é home para os lados volta e fazendo um um não o movimento do cavalo lá para cima e para o lado direito segurando ele vai mostrar os menos aplicativos recentes tá só uma dica a quando você tá assim veja na minha tela bem no cantinho lá agora você já assumiu já é mas bem no cantinho embaixo das fotos ou no canto inferior direito se eu arrastar da quina mesmo é da ponta para cima eu vou ter o meu a bichinho do Google aí tá não posso falar a palavra senão vai ativar o de vocês correto então é também um atalho vem da quina ali de baixo tá mas bom já tratando desse assunto de gestos para homem para voltar e tal a Samsung tem ainda uma outra solução mais nova tá então vamos ver aqui em Samsung vamos ver aqui em Galaxy Store eu já tenho instalado só vou mostrar para vocês tá chama One Hand Operation mais One Hand Operation Plus eu já tenho instalado você vai selecionar ele basicamente por enquanto não vai fazer muita coisa aí ele vai vir vai aparecer aqui para vocês né olha os botões apareceu um botãozinho novo para você arrastar que vai ser esse botãozinho perdi ele cadê aqui embaixo One Hand Operation Plus tá tá bem aqui no cantinho é só apertar e segurar nele que ele vai abrir o menu direto como quase todos os menus ali daquela barra o legal dele é o seguinte aqui aqui você tem um monte de coisa personalizar eu não vou mostrar coisinha por coisinha porque eu acho besteira mas enfim você pode pôr para vibrar aqui embaixo nos últimos a gente bate para cima tá nível de vibração você vai vibrar quando você toca é a distância do deslizamento a posição tamanho largura do toque que é você vai começar a modificar aonde na tela vai aceitar e aí a parte legal olha só alça da esquerda tá vendo é alça da esquerda se eu tenho três opções então você pode vir aqui a partir de agora escolher as três opções que são essas você puxar reto né o voltar reto se você puxar voltar para cima e voltar para baixo então você começa a ter mais atalhos ainda em vez de só voltar você já pode ter duas funções a mais além do voltar né você pode voltar sempre reto e a função para baixo para cima fazer outra coisa eu já vou mostrar para vocês está espera um pouquinho e também tem um deslizamento longo que você ainda arrastar e demorar mais tempo ainda então mais três atalhos eu já não uso longo tá nem de um lado e nem do outro e você configura o que você quer configuração avançada aqui né dá uma olhadinha aqui se algo de vai vai te deixar feliz mas é mais uma vez eu não posso passar por tudo se não a gente gasta muito tempo né ainda nem mostrei como é que isso funciona configura como você quer vai testando com o tempo você vai refinando pensando melhor vai ser mais ou menos espaço aqui na largura de toque né é a posição melhor e tudo mais mas é isso aqui ó sair de lá aqui ó veja que agora ficou negocinho preto tá vendo é eu posso voltar ele ó para cima ele conhecer um para baixo reconhecer o outro e aqui é o terceiro tá então você vai puxar é fazer o gesto aí e esperar até onde você quer o atalho e pronto do lado direito eu pus os três iguais porque eu percebi que eu tava fazendo o toque errado sem querer toda vez eu queria voltar e pela posição no dedão o dedão né o movimento natural o dedão ela costumava vir muito para baixo e eu tentei compensar esse vir para baixo e começou a ir para cima então o lá meu lado direito só volta e não faz mais nada aqui já no lado esquerdo que eu já não pego tanto telefone com a mão esquerda para usar o dedão esquerdo porque eu sou destra é só se eu vim para baixo ele me abaixa a barra de notificação tá é um atalho viram e se eu vier para cima ele vai me dar os aplicativos recentes mas nessa janelinha pequena aqui em vez de fazer assim a janelinha grande né ele vai me dar a janelinha pequena aqui essas funções foram funções que eu escolhi tanto que olha só se a gente vier aqui agora e olhar aqui é voltar com o mutator de tarefa e abrir para a notificação certo nós temos aí bastante coisa para escolher tá vendo ó tecla de menu de início de voltar aplicações recentes aumentar e diminuir o volume tela de aplicativo que é o menu onde estão todos os aplicativos né aplicativo anterior avançar no navegador web enfim tem bastante coisa que você pode escolher desligar a tela fechar aplicativo lanterna blá 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 captura de tela sim pode dar o print só com um gesto desse se você dá muito print e por aí vai olha só pode iniciar um aplicativo você pode colocar um aplicativo para você abrir por exemplo deixa eu vamos tentar um aplicativo aqui vamos vir aqui para o direito vamos vir aqui para cima vamos colocar aqui iniciar no aplicativo aí vamos escolher então aqui a whatsapp beleza então tô aqui embaixo certo se eu vier aqui então puxar para cima ele me abre o whatsapp viram aí tá meio borradinho né para vocês não verem as conversas mas é o whatsapp tá então até aplicativos nós podemos colocar ali como 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 o trabalho de tarefas touchpad virtual bom bastante coisa né então assim eu acho que é uma ferramenta muito interessante mas é uma dica eu dou pelo menos por curva de aprendizagem deixem para instalar o one hand operation depois um pouco que vocês acostumarem já com os gestos normais de voltar aqui daqui embaixo sempre home ou segurando ser o menu tá de operação aí vai você vir alguém falar assim não sei não mas para você abre essa barra aqui ela não precisa arrastar para os lados não não precisa mas quando está fazendo as coisas rápidas mexendo o telefone às vezes te ajuda dá uma arrastadinha para o lado enquanto você espera os segundos para entender que você quer o menu de tarefas tá só arrastar para cima e segurar o dedo já aparece mas às vezes demora um pouco beleza bom galerinha é isso que eu queria mostrar para vocês porque eu acho que o telefone fica muito mais bonito limpo sem aqueles menos ali embaixo e eu acho extremamente útil esse negócio aqui de luminosidade na minha cara aqui ou se você não quer isso não que as medidas de aparelho você pode tirar infelizmente é essas dicas são só para Samsung tá são só para basicamente os Samsung que já estão usando o One UI porque os antigos tem um S7 até dá para colocar essa barra aqui tá mas os gestos não por exemplo meu S9 já tá com One UI então eu não já não posso dizer antes disso o que o que podia ser feito que ainda pode ser feito já que ele atualizou tá se vocês procurarem no canal aí vai ter um vídeo do Nova Launcher que muito provavelmente Nova Launcher deve ter alguma coisa parecida com gestos para vocês usarem caso vocês queiram tá é vou deixar o link na descrição para vocês olharem aí nessa nossa semana de personalização de Android e bom galerinha eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha